Destaque Semanal 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 público está realizando, não só na cidade, como em toda a área, em todo o perímetro do município de Ariquemes. Aqui é o Lucivan, secretário de meio ambiente do município de Ariquemes, prestigiando também este evento, um dia importante, não é, Lucivan? Certo, a gente está aqui participando deste evento, que vai ser um marco, digamos, um marco na região nossa aqui, em relação às soluções ligadas a problemas ambientais. Bom, vale salientar que agora o pessoal tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. Tem uma empresa que atende as necessidades, agora compete cada um fazer o dever de casa. Isso, né, antes a gente não tinha como obrigar, às vezes a empresa dá destino adequado o resíduo, né, o atendimento sanitário obriga parte, mas boa parte do material teria que ser específico, né, e agora aqui na região tem uma empresa que vai estar recebendo esse material de forma específica, como determina a lei. Ô, Ricardo, com certeza, né, Ariquemes é, graças a Deus, nós estamos, está desenvolvendo, está crescendo, é, e receber uma empresa dessa no município, com poste desse, e com a utilidade que ela tem para o município de Ariquemes e toda a região, né, lixo hospitalar. Bom, vou entrevistar o Glauco, ele entende do assunto, pode até dar uma aula para a gente, viu, hein, engenheiro ambiental. Glauco, um dia importante para o município de Ariquemes? Ah, com certeza, é mais uma alternativa, né, para você destinar o seu lixo corretamente. A empresa atende às necessidades, a estrutura é adequada? Ah, ele passou por todo um processo de análise nos órgãos ambientais, provação no município, corpo de bombeiro, órgão ambiental estadual, que é a Sedan, então, é, tem todo um processo rigoroso aí para verificar se até, e está dentro dos padrões, né. Agora, vale salientar o seguinte, a lei é rígida agora, né, com uma empresa desse porto município, todo mundo vai ter que se adequar ao sistema. Exato, é, na verdade, ela surge como uma solução, né, para o município, resíduos químicos, resíduos oleosos, resíduos de saúde, que o município não tinha, a população não tinha onde destinar corretamente, agora passa a ter uma alternativa. A questão ambiental hoje é tema nacional, mundial, e é uma preocupação, né. Exato, a questão dos resíduos sólidos, tem uma lei nacional de resíduos sólidos, que os municípios têm que se adequar, a população tem que se adequar, todo mundo tem seu compromisso na sociedade, e a preocupação é muito séria, agora estão discutindo na COP21, né, a questão do clima, então, é, é, todo mundo está, o mundo está interligado, né, não adianta só um cumprir a parte, o outro não cumprir, todo mundo tem que fazer essa parte. Destaque Semanal Destaque Semanal Destaque Semanal